Quais são as ferramentas necessárias para um bom trabalho no marketing digital? No seu trabalho com marketing digital, você pode e deve usar dezenas de ferramentas. Eu poderia citar aqui o convencional que todo mundo sabe, como construtor de páginas, e-mail marketing, CRM, site de membros, checkout, etc. Isso era a realidade em 2016, 2017. Hoje, o consumidor, o mercado e o marketing estão muito mais sofisticados e evoluídos. Então, para ter um excelente marketing digital, você precisa de um construtor real de funil de vendas. Mas veja, eu estou falando de um construtor de funil de vendas real, que naturalmente é integrado com um construtor de páginas, e-mail marketing, CRM, checkout, área de membros, e-learning, webinars e muito mais. Uma única ferramenta extremamente poderosa e moderna suficiente para você detonar no marketing digital.